Oi gente, bom, hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou mostrar aqui meio que um vlog assim, porque eu saí gente da quarentena, que estão vendo gente, olha só, estou aqui no carro mas é sério, eu saí meio que assim, em emergência mesmo, porque eu tenho tratamento, como vocês sabem eu faço tratamento, então eu tive que sair mesmo, ou eu ia pro tratamento, ou eu ia pro tratamento não tem outra opção, então por isso que eu tive que sair, então eu vou mostrar, vou aproveitar pra vocês como é que tá a rua, pra vocês verem como é que tá a situação, e eu moro aqui no Rio de Janeiro então já tem bastante casa aqui, mas eu vou mostrar agora a rua pra vocês, e ó, sério, eu nunca estive tão animada pra ir pro tratamento, assim, porque eu queria um pouquinho sair de casa, tipo, ver gente, porque eu tava muito em casa né, porque eu não podia sair, mas então agora eu vou mostrar tudinho pra vocês mas antes de começar o vídeo, eu vou deixar muito like, inscreva aqui embaixo, se eu não for inscrito, então vamos lá eu vou pro meu tratamento na maioria das vezes de manhã, então eu já tô acostumada com tranço e tal só que a gente decidiu sair, o meu pai tá aqui mas a gente decidiu sair um pouquinho mais, ó, mais cedo, não, mais tarde no caso porque não tem tranço, a gente até já sabia que não tinha quase ninguém e aqui fica tudo parado, fica horrível, e agora só tem uns carros a gente leva duas horas pra chegar, hoje a gente vai levar uma uma hora, então gente, olha a diferença ainda tem gente, assim, na rua, ó, tem gente aqui trabalhando mas eles deveriam não estar, né, tinha que estar tudo de quarentena mas, ó, estravessando cada coisa mas tem gente ainda na rua infelizmente, porque todos deveriam se cuidar e ficar em casa então gente, lavem a mão aí, se cuidem, beleza, direitinho porque o negócio é sério e até que eu tô indo pro tratamento com o maior cuidado já tô aqui com o meu álcool em gel e é isso e como lá no tratamento tem muita gente doente eu vou fazer de tudo pra, viu, que não tocar, tipo, na maioria das coisas pra ficar cuidado, né, gente todo mundo deveria ter esse cuidado como vocês viram, tem gente ainda na rua tem gente ainda na rua mas diminuiu muito e eu espero que depois diminua mais eu tenho que ir conversando também mas enfim já estou quase chegando e aqui, ó, é a zona sul do Rio de Janeiro e, como eu disse, tem gente, sim, na rua mas, olha só tá bem vazio do que é de verdade porque, tipo, aqui também fica com bastante gente e só tem umas pessoas andando, ó, assim, na rua e alguns carros aqui na nossa frente mas atrás, acho que eu não vou conseguir mostrar não tem muitos, olha só é, gente, não vou conseguir mostrar direito mas só tem três carros atrás da gente então, tem pouca gente, sim e eu vou ver lá como é que tá o... aonde eu faço o tratamento, né, gente provavelmente tá cheio lá porque sempre fica lá a galera, né, fazendo tratamento e não tem como ficar em casa então, por isso que também a gente tá saindo tá meio que lá todo mundo na mesma então, provavelmente vai ter gente lá, sim mas eu acredito que lá na rua esteja, tipo, menos gente, sabe? mas, por enquanto, ó, a rua tá assim e aqui tá bem vazio as calçadas, ó, não tem ninguém na calçada ai, gente, a gente fala pros varinhos ficarem em casa pros idosos ficarem em casa mas não tem jeito, ó são três, o casal aqui, a nossa senhora aqui é, passando com o cachorrinho tem até uma olhei protegida, ó como que tá, de máscara, de luva a outra senhora aqui, mas que é gente, que vontade de gritar pra ficar em casa abrindo o filho e falar fica em casa, por favor, fica em casa aí, mas tem gente ainda que não tá entendendo muito bem a situação acho que é brincadeira e fica andando aí, ó mesmo a outra, tá protegida ou tá na rua, né, gente? não deveria estar aqui, do outro lado além que é um grupo de risco ó, assim, olha aqui ó além que é grupo de... nossa, eles são muito grupo de risco, entendeu? por isso que eles tinham que estar em casa eu, infelizmente, também sou grupo de risco então, eu tava em casa pra quem não sabe, eu também sou grupo de risco porque eu tenho doença crônica e minha imunidade é baixa aí, só que, tipo, eu só tô saindo mesmo pra ir pro tratamento mas tem gente aqui, ó, dos idosos e precisam, necessitam ficar em casa e não ficam cheguei e já saí meu bug foi muito rápido então, eu nem gravei pra vocês foi bem rápido mesmo na verdade, a gente chegou e tinha a galera lá com máscara e com luva também tipo, os enfermeiros e a galera da recepção aí, a gente achou que ia entrar normalmente mas hoje foi diferente deixaram a gente fora fizeram a triagem pra ver se a gente tava, tipo, boa se tinha algum sintoma e não tinha e a gente entrou só que meu pai teve que ficar do lado do outro lado de fora no caso, do lado de fora, né? ele não conseguia entrar por causa da aglomeração, gente não pode ficar muita gente então, até que eu entrei só tinha eu lá dentro eles tão colocando assim por vez e não tava muito cheio só tinha eu e uma idosa atrás de mim mas tava de boa e ele ficou lá aí a enfermeira começou de menor, né? começou menor a enfermeira teve que ir comigo aí foi deu a injeção de boas e eu não toquei nada a única coisa que eu toquei que eu tive que tocar foi o negócio pra ver o batimento do dedo então eu acabei de passar o cogeu e cara eu estou cogeu com raiva tem gente até na praia, gente por favor fica em casa é que eu tô passando agora na praia vou achar agora pra vocês tem gente eu acredito que não tenha gente no mar né? tomara se sente se divertindo tudo bem se divertindo é mais que tinha que ficar em casa ai, ó tem gente sentada ali vendo a paisagem correndo ai, gente fica em casa por favor acho que tem gente que não entende ainda aí tinha muito idoso lá também então acaba que se a gente pegar passa pra eles eles não tão nem aí porque eles tão andando normal vida que segue ó, mas tem gente correndo assim até que não tem muita gente na areia mas olha só assim, ó acho que meu pai vai conseguir mexer melhor pra vocês porque eu tô atrás mas, ó gente com cachorro correndo bicicleta tô passando agora aqui pelo palácio que é onde o nosso governador fica que é aqui ó é onde ele fica das ordens e tal ele tá aí, pai provavelmente deve tá aí, né tá vazio é, aqui tá vazio gente, ó esse lado e só tem esse carro mas tem gente ali no ponto aqui a sede do Fluminense é, aqui a sede do Fluminense também tá meio vazio a polícia aqui e minhas aulas também foram canceladas tá, gente eu tô sem aula como vocês já sabem que eu já falei no canal no Instagram também que é uma milagre oficial segue lá e eu já falei também que eu tava sem aula foram canceladas e até que eu vou pro tratamento de manhã pela minha escola porque eu estudo é tarde mas eu agora são 9 e 17 e continuou assim porque a gente não sabia que ia ter a pandemia, né ia paralisar tudo então a gente continuou de manhã e é isso então agora eu estou indo pra casa e agora eu tô no túnel por isso que tá de boa já estou chegando em casa então, ó aqui perto de casa até que tá meio vazio aqui a pracinha então, assim custa pra ficar cheio também está vazia mas eu tô quase chegando agora eu achei que a a volta demorou mais um pouco do que a isso não foi pai ou foi impressão minha mesma coisa mesma coisa? nossa, eu achei que demorou mais mas enfim então deu uma hora como foi a mesma coisa, né que o meu pai disse mas, ó aqui a calçada está completamente vazia completamente vazia aqui, gente tem umas pessoas vai estar mais vazia e que bom, né enfim, gente se cuidem tá, lavem as mãos passem álcool em gel aí fiquem de quarentena porque não é brincadeira eu fiquei em casa saiam só se for pra emergência tipo médico alguma coisa assim vacina enfim se não for isso fiquem em casa porque é sério eu quis fazer esse vídeo aqui meio que pra mostrar pra vocês a situação também pra dar esse recado pra vocês pra vocês ficarem em casa enfim gente, já cheguei em casa estou aqui no meu quarto tô cansada um pouquinho mas enfim eu fiquei sabendo agora que vai ter aula online duas horas até três horas eu ai, meu relógio ah, tá aqui vou ver quantas horas são mas ainda são de manhã eu acho é que eu não vi, gente olha, são 10h53 não sei se dá pra ver direito mas a aula de geografia vai ter hoje chamada de vídeo vai começar de 2h até 3h e eu vi aqui o meu aplicativo no Classroom né, que a gente usa e o professor também já tá passando trabalho lá então eu tenho trabalho pra fazer também e esse tá sendo a quarentena também gente como eu tô mostrando pra vocês e eu cheguei em casa lavei as mãos direto foi assim cheguei lavei as mãos e já tirei a roupa já troquei de roupa e coloquei a roupa lá no cesto porque minha mãe antes de eu sair minha mãe avisou que quando eu chegar ela vai lavar a mão e colocar a roupa no cesto sei lá se tiver alguma coisa tipo na roupa sabe se eu pegar lá alguma coisa mas a roupa já vai estar pra lavar é isso que eu entendi então eu fiz aí eu lavei e coloquei a roupa lá tô tocando a campainha agora no meio do vídeo tocar a campainha enfim campainha provavelmente é o correio gente, o correio aqui não parou não não sei se na cidade de vocês parou mas até que ontem a gente recebeu coisa e a gente também tá tomando mal cuidado pega a embalagem lava as mãos enfim então gente foi esse meu vídeo espero que vocês tenham gostado é bom que o vídeo deu pra mostrar pra vocês a situação aqui do coronavírus um pouquinho da minha quarentena também então deixe muito like aí embaixo pra mim inscreva aqui embaixo se você ainda não assistiu então beijos e tchau e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti